janela partidária? Vamos falar da janela partidária. O que é janela partidária? Primeiro, acho que a gente tem que colocar essa questão, passar aqui no telão, essa questão, estava fugindo, Fernando, volta, Fernando, volta. O que é uma janela partidária? Isso aqui é uma daquelas invenções que os nossos políticos fizeram lá no Congresso Nacional para dar um jeitinho na lei. Como sempre, né? Como sempre. O Supremo Tribunal Federal ratificou uma posição do Tribunal Superior Eleitoral, onde diz o seguinte, o mandato de vereadores, deputados estaduais, deputados federais, pertence ao partido. Isso é uma questão de fidelidade partidária. Por quê? Estas são eleições proporcionais. Então concorrem todos os votos para eleger alguém. Outra questão, não cabe para prefeitos, nem para governadores, nem para presidente, nem para senador, porque esta, aí sim, é uma eleição majoritária. Ganha quem fez mais votos. Aí o voto é do indivíduo, não só do partido. Evidentemente que o partido tem influência. Pois bem, essa janela permite que integrantes do Legislativo, no ano da eleição, no caso só vereadores são beneficiados agora no último ano de mandato, possam trocar de partido sem perder o cargo. Este prazo dura de 7 de março a 5 de abril deste ano. Então o vereador quer trocar de partido, quer ir para um partido que tenha mais condições para ele, vai lá e troca neste período sem risco do partido exigir na justiça aquele mandato. Esta questão só acontece porque no Brasil as coisas são assim. Você precisa fazer uma corruptela para que as coisas funcionem. Volto a insistir, só vale para vereadores no fim de mandato deste ano. Lá em 2026 vai valer para deputado estadual, deputado federal, que aí podem fazer essa troca sem perder de partido nesse período. Pouco mais de um mês. Seis meses antes da eleição. Sempre isso. Mas há exceções. Como tudo nesse país há exceções. Qual é a exceção? O cara não quer mais ficar no partido, tenta uma justa causa. Qual é a justa causa dele? Pede lá uma carta de anuência do partido. Não aguento mais ficar aqui. Não gosto mais do presidente do partido. Nós ferimos a nossa questão ideológica ou partidária. Quero trocar. O partido aceita. O partido que não aceitar vai ter que ter o seguinte argumento. O indivíduo prova no judiciário, no Tribunal Regional Eleitoral, que ele está sendo perseguido ou que ele não concorda mais com a linha partidária. Aí pode sair. Muito bem. Esse é Roberto Azevedo. Atenção, informação importante do contorno viário. Vamos repercutir.